Começar o videozinho, né? Vamos! E aí, galerinha? Quanto tempo estamos de volta com o canal? Era pra gente ter gravado esse vídeo aqui, eu e o Evesel, não é mesmo, Evesel? É verdade. Fumando um charutinho pra comemorar a volta do canal Quarto dos Gêmeos. Porém, o YouTube, como sempre, continuou trolando. Se tu quiser explicar aí, Evesel, o que aconteceu, pode explicar. Bom, a gente tava aí e a gente recuperou o canal. Só que o canal veio com muitos vídeos, mais de 11.500 vídeos, além dos nossos, entende? E aí a gente teve que excluir todos esses vídeos antes pra não correr o risco de levar um strike mais uma vez. E sem resposta do YouTube se eles iriam remover esses vídeos ou se era pra gente remover eles manualmente. Mas, enfim, já que a gente não obteve resposta, a gente foi excluindo esses vídeos. Até que o YouTube falou que era pra gente mesmo excluir se a gente quisesse os vídeos. E a gente deve ter demorado uns três ou quatro dias só excluindo vídeos. Porque são mais de 11 mil vídeos, cara, que os caras postaram em um dia, velho. Ó, meu, detalhe, detalhe, a gente ficou se revezando, sabe? Então, tipo, era 24 horas por dia deletando vídeo e, cara, demorou demais. É só pra vocês terem uma noção de números, o canal do Rezende, se eu não me engano, tem 9 mil e poucos vídeos. E o cara posta desde sempre, tá ligado? Meu, 11.500 vídeos em quê? Um dia, dois dias. Sim, um dia. Tá ligado? Absurdo, cara. Mas, enfim, pra quem não sabe, o nosso canal tinha sido hackeado em março, quando o meu irmão, a gente descobriu quando o meu irmão tava aqui, na minha cidade, no Capão da Canoa, e a gente resolveu abrir uma live, porque a gente não tava com nenhum vídeo pronto. Ah, ó, os irmãos James juntos, ó, que legal, a live dos James. E aí, ele foi abrir o canal ali e falou que a ciência tinha sido mudada em, o quê? Seis horas, né? É, não, é pelo menos quatro horas, um bagulho. Aí, enfim, meu, a gente viu que tinha um código, daí até o Unifrido, né, perguntou assim, cara, como se precisa de autenticação de dois fatores? Aí, foi vendo o celular dele, que é, né, tipo, o YouTube manda, a Google manda uma mensagem com código pra entrar no e-mail. Aí, tinha um código ali, tipo, A, G, traço e os números, né, do acesso, só que tava tudo em russo, o resto, cara. Sabe? Então, daí a gente, é, talvez a gente tenha sido hackeado. Aí, a gente ficou com essas batas. Então, começamos, já desde então, a twittar sobre, a ir atrás em fóruns, a ver se tinha um jeito de recuperar. E detalhe, além do e-mail principal, né, que é o que a gente usa aqui pro Quartos Gêmeos, o e-mail de recuperação também havia sido deletado. Mas a gente, sagasmente, conseguiu recuperar ele em menos de 24 horas. Sozinhos? É, sozinhos. Sem ajuda da Google. Então, isso também deu um reforço de que era a gente mesmo na hora de falar com a Google. Enfim, daí, ô meu, foi só paciência, cara. Imagina, desde março, assim, o canal, entendeu? E enchendo o saco dos caras. Até a gente ter um, conseguir falar diretamente com eles, foi quanto tempo, Dani? Com o YouTube? É. Não, foi, pra eles responder, demorou dias, né? Sim. Demorou uns dois dias, e daí, até lá, o canal já tava comprometido. E, ô meu, não é uma coisa, assim, que tipo, ai, tá, perdemos o canal. Cara, pensa que, assim, ó, em plena quarentena, a gente, sem emprego, era o nosso único emprego, assim, né, o YouTube, nossa única fonte de renda. Meu, a gente meio que perdeu tudo, tá ligado? Sim. E aí, a gente teve meio que se reinventar nesses últimos meses. Então, eu vou começar falando o que eu fiz. Quem não sabe, eu sou escritor, né, e tal. Eu tenho livro já publicado, A Vossa Eterna, Origem do Além. E, só que, ô meu, e a gente tava muito na vibe de falar sobre livros e escrever muito. Ô meu, aconteceu isso. Deu um blackout em mim. Eu não peguei um livro desde então, tá ligado? Eu voltei a ler recentemente. Fiz maratona. Tô fazendo maratona de Sherlock Holmes, mas... Cara, eu tava sem ler, eu fiquei... O quê? Uns quatro meses sem ler. E sem escrever também, cara. Então, eu descontei tudo na música. Né, eu sou formado em música e tal. E aí, eu gravei um álbum durante a quarentena que tá disponível lá no Spotify. Tu pode procurar a Evesel, tu vai ver lá, texto verificado, tudo certinho. E também voltei ativamente com o meu outro canal, que era o Evesel, postando as músicas. Aí, foi anunciado um trailer de fundação, que é a minha série de livros preferidos de todos os tempos. E meio que me deu um gás pra voltar a ler e a postar sobre livros no canal. Então, sobre livros e sobre as minhas músicas, se você quer ficar sabendo sobre isso, é lá no canal Evesel, tá? Não vai ter mais isso aqui no Quarto dos Gêmeos. Beleza? E tu, Dani, qual foi tua reinvenção aí durante esse tempo? Por isso, eu já tava com planos de começar na Twitch, né? E aí, foi o que eu fiz, cara. Eu descontei tudo na Twitch, fazendo live de 24 horas, fazendo live de 12 horas, fazendo pelo menos 8 horas por dia de live, sabe? Aí, cara, felizmente eu tô conseguindo criar um público bem legal na Twitch. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição do Discord, do pessoal. Que daí lá sai notificação na hora de live, quem quiser participar. E aí foi isso, meu. Enquanto tu tava nas músicas, eu também não conseguia ler. E foi tudo no jogo, tá ligado? Sim. No jogo. O que eu lia era a história de jogo. Sim. Então, o pessoal pode ficar tranquilo. O canal vai voltar. Creio que a gente volte com vídeos todos os dias aqui no canal. Só que a gente precisa da ajuda de vocês, cara. O que vocês querem ficar sabendo e que a gente grave? O que vocês querem que a gente grave aqui para o Quarto dos Gêmeos? Comenta aí. Pode ser qualquer coisa, meu. Tu veio aqui por causa de livros? Tu veio aqui por causa de desantores em séries? Tu veio aqui por causa de BTS? Tu veio por causa de Melanie? O que que tu quer saber? O que que tu quer ficar inteirado aqui no Quarto dos Gêmeos? Comenta, cara. Comenta que isso vai ser muito importante. Lembrando que a gente tem as outras plataformas para vocês nos seguirem também. Os outros canais, meu irmão lá na Twitch, eu aqui no YouTube também. Com uma periodicidade absurda. Pensa que a gente vai, além de gravar vídeos todos os dias aqui no canal, o meu irmão vai fazer live todos os dias na Twitch. E eu vou tentar fazer lives e publicar vídeos todos os dias também no meu outro canal. Então, assim, ó, meu. Vai ser uma criação de conteúdo a turma rica. Em massa, né? E além disso, vai ter o meu outro canal, que primeiramente era lives do Nifrido, que ia fazer melhores momentos de lives, mas vou trazer esses conteúdos, tipo, do que eu tô lendo. Fazer uma espécie de diário, assim, sabe, lá. Postar melhores momentos de live também. Enfim, e nisso eu vou deixar lá para outro canal, que agora o nome é só Nifrido. O nome realmente é esse. Só Nifrido. Isso. Não é tipo Nifrido. É só Nifrido, tá? Então, enfim, vai ter aí nos recomendados aqui do canal. E o que mais, mano? E é isso. Daí a gente só não estava postando vídeo até então, porque a nossa conta do AdSense também tinha sido invadida. Cara, quando eu fui entrar lá, meu, o YouTube quebrou a cabeça para resolver também. Estava tudo em Vietnamita, o AdSense, cara. Não tem noção. Estava... E falava que estava bloqueada a conta, porque tinha outra conta vinculada, provavelmente era dos hackers. Sim. Aí, tipo, o YouTube entrou em contato com a Google para eles darem um jeito nisso. Aí eles deram e foi quando... Que hoje resolveu, né? Sim, porque quando a gente viu que o canal voltou, eu estava em São Paulo, né? Sim. E a gente queria muito gravar um vídeo junto. Pô, meu, a gente... Eu ia na tabacaria de qualquer jeito porque eu queria comprar um cachimbo e tal. Daí a gente, não, ô, meu, vamos fumar um charuto para comemorar. Esse é um momento muito foda e tal. Só que a gente tentava falar com o YouTube para ver disso, porque a gente viu que o AdSense não estava, né? Habilitado. E foi tudo por água abaixo, meu. Ainda perguntei para ele se posso comprar o charuto cubano. É, cara. Ele mandou, tipo, diretamente para os caras. Ah, azar também, hein? Sim. Mas, enfim, cara. Voltamos. Pelo menos é isso. Consegui voltar. Agora está tudo certo. Com o mesmo canal, as mesmas views, os mesmos comentários, porém, sem o mesmo alcance. Por exemplo, pesquisa, sei lá, Teoria Crybaby, o vídeo aqui do Quarto dos Gêmeos era o que apareceu por primeiro. Sim. Quarto dos Gêmeos. Próprio nome. Quarto dos Gêmeos. Pesquisava, aparecia no nosso canal já na íntegra. Sim. Para a pessoa se inscrever. Agora não tem mais isso, cara. Aparece um monte de outros vídeos. O primeiro que aparece, inclusive, é o teu vídeo, Dani. Sim, o que aconteceu no Quarto dos Gêmeos. Quem quiser saber com mais detalhes o que aconteceu, mais detalhes que a gente deu aqui nesse vídeo, vai lá no vídeo dele, deixa aí na descrição também. E para vocês verem, cara, não foi fácil, mano. Foi, tipo, está sendo um ano, espero que seja a primeira mudança grandiosa desse ano, porque tem sido um ano horrível para a gente. O pior ano das nossas vidas. Não só em questão do canal, cara, tem acontecido muita coisa ruim mesmo nas nossas vidas pessoais, assim, sabe? Então, a gente precisa mesmo que vocês compartilhem o vídeo, que vocês comentem todos os vídeos que sair, cara. Tá? E que vocês comentem nesse vídeo aqui o que vocês querem ver nesse canal. Exatamente. São mais importantes. Agora, tipo, esse canal, Quarto dos Gêmeos, virou o quarto da galera, assim, para a interação, né? Sim. Quer vídeo de curiosidades, quer que a gente continue com as teorias, quer que a gente, sabe, continua com as reações. Agora é a hora. Agora é a hora de vocês falarem. Ah, quero um vídeo sobre Billie Eilish, BTS, Melanie, como era um tempo atrás. Beleza, a gente vira esse canal, vai ser só sobre isso, só sobre artistas, recomendações de artistas. Eu tenho descoberto artistas maravilhosos que com certeza vão estourar daqui para frente que eu quero apresentar para vocês. Ou, ah, não, quero que foque na literatura. Então, também, estamos lendo um monte, voltamos a ler um monte e estamos cheios de ideia também para esse tipo de vídeo. Mas lembrando que se não for esse o assunto vitorioso, no caso, nos nossos outros canais esses assuntos serão abordados. Beleza? Então, acho que no mais é isso, né, Ivesel? Isso aí, isso aí. Acho que o vídeo ficou bom, deu para explicar para o pessoal tudo aí e agora vamos voltar com tudo. Isso aí. Então é isso, pessoal, até amanhã, Teoria Kit, o Elf já está em fase de produção, beleza, e no mais é isso. Longos dias, belas noites e até mais. Até mais.